Eu acho que ninguém pode discutir que Red Dead Redemption 2 é um puta de um jogão Em questão de crítica, a galera sempre falou muito bem do game Inclusive a gente, que a gente fez o nosso veredito de Red Dead E, por sinal, você pode dar uma checada no nosso veredito Que tá disponível aqui no canal Pra acompanhar a nossa opinião completa desse game E não só em questão de crítica, mas também em questão de venda O game conseguiu vender mais de 17 milhões de cópias em apenas duas semanas Então, a qualidade da Rockstar, o DNA de GTA Também tá presente na franquia do Velho Oeste Que tá trazendo essa história, tá trazendo essa qualidade de gameplay Tá trazendo aí um puta de um game incrível A questão é que talvez a Rockstar ainda não saiba, né Passar essa qualidade incrível dela Que ela tem no single player, no modo campanha, pro online Porque a gente tá vendo, novamente, erros gravíssimos De economia, de administração E de, né, um game online em geral Que a gente, né, chega até a ter um déjà vu, né De ver no GTA Online que a gente já teve anteriormente Olá galera, quem fala com vocês é o Naion da Central Hoje eu tô aqui com o White E a gente vai passar pra vocês os protestos, né O hate que tá rolando, as polêmicas recentes que estão rolando Com Red Dead Online O modo online de Red Dead Redemption 2 Que tá fazendo com que a comunidade fique extremamente puta Pela péssima administração da Rockstar Em relação a vários nerfs em modos de ganhar dinheiro Itens que estão super valorizados E até mesmo em Griffin Que é basicamente, né, ficar enchendo o saco de outros jogadores Que tá sendo agora empurrado e enxotado Pela própria Rockstar Né, White? Complicado É isso aí, Lion Eu tenho mais de 60 horas jogadas no Red Dead 2 Joguei muito O modo campanha foi incrível E cara, quando a Rockstar anunciou que ia ter o modo online Que ia chegar depois Num estado de beta Eu já fiquei com o pé atrás Porque a gente sabe que Quando a empresa faz isso, né Tipo, lança alguma coisa como beta Geralmente é pra começar a poder fazer cagada Pra depois fazer mudança Exatamente É isso que eu penso Se o jogo ali é um early access Se é uma beta A empresa vai fazer algum tipo de maracutaia ali Pra poder mexer na economia Aí ela vai ver se o jogador aceitou isso ou não E vai lá e muda E depois passa como boazinha, né Tipo, ah, eu mudei isso e tal Então, cara, o Red Dead Online Ele tá com vários problemas Vários mesmo E a gente vai detalhar aqui tudo pra vocês E claro, dar a nossa opinião sobre o assunto Então, olha só Começando pelo dia 26 de fevereiro Tivemos uma nova atualização Chegando no Red Dead Online Esse modo Red Dead Online Ainda está de acordo com os desenvolvedores Em modo beta Ou seja É a desculpa deles De lançar, né Um modo online aí Cagado Fudido Com economia Sem conteúdo A mesma prática que a gente viu, né Com Anthem Que a gente viu com outros games online Que estão sendo lançados agora A gente já sabe como é que funciona o negócio E aí, é claro, né É a desculpa da Rockstar pra falar, né E o pior Fanboy aprovar, né E defender Vai ter fanboy defendendo Falando que A gente não pode criticar Porque ainda está em beta E não lançou Só reclama Quando tiver o jogo completo A gente pode reclamar sim Porque se Isso daqui Fosse somente um beta A Rockstar não teria emitido Microtransação Que nem está metendo Já está monetizado, né Esse é o grande problema Está totalmente monetizado Se fosse beta Eles teriam o mínimo de moral E não seriam cara de pau Ao ponto de meter Microtransação No modo beta Ó galera A gente só vai cobrar de vocês Quando tiver tudo prontinho Aí vocês podem comprar as coisinhas Mas olha só Vamos fazer assim Eu boto em beta aqui Vocês já vão comprando Vão estocando dinheiro aí Porque quando lançar Ó, show de bola Nossa Engraçado que Só está em beta Os conteúdos A gameplay As coisas que a gente tem pra jogar Agora a microtransação Não está em beta Está perfeitinha, né cara Impressionante Está tudo pronto, né Isso, eles pensam rapidinho, né Toda empresa pensa rapidinho No modo de monetizar Com grana real, né Aí olha só O que que acontece O jogo já lançou Com diversos problemas Em questão de servidor Conteúdo Começar que o jogo Só tem nove missões Principais no online Só tem nove missões Para você fazer O resto é você ficar Zanzando Não fazendo nada E a questão também Das armas Porque o conteúdo De Red Dead Online É super overpriced É super valorizado A gente está falando Que por exemplo Armas que na vida real Custaram 35 dólares Na vida real E no jogo Estão custando Mil dólares Lembrando que O sistema Do Red Dead Online É inspirado na vida real As armas Custavam pouquíssimos dólares Mas você ganhava Pouquíssimos dólares Sim, na campanha É bem barato as coisas Sim, 35 dólares Você pode pensar Que é bosta Mas lá em 1700 Era muita grana E no Red Dead Você ganha pouca grana Para estar de acordo com isso Você não ganha milhões No Red Dead Você não ganha centenas Milhares de dólares Você ganha merrecas E aí o cara vai lá E me mete uma arma Por mil conto Entendeu? Era isso E isso já era um problema No Red Dead Armas por 800 900 Mil dólares Então a economia Do Red Dead Já está cagada Já está desbalanceada Já está uma bosta E aí eles lançam Essa atualização Para consertar problemas Melhorar a gameplay E tudo mais No dia 26 de fevereiro E aí você pensa Beleza Vão melhorar A economia E a gameplay Do Red Dead Online Pelo menos essa deveria ser a proposta Não é mesmo? Mas não foi exatamente O que a Rockstar fez Nessa atualização Eles trouxeram diversas novidades Que eles destacam Melhorias na questão competitiva Mudanças no sistema De Bounty Hunter Que é a questão De você ser procurado Por matar jogadores Ou matar a polícia E novos desafios diários A questão é que Ao invés de consertar Os problemas Que a gente já tem No Red Dead Online Eles cagaram ainda mais A economia A começar por exemplo Com o sistema de caças Com o lançamento Dessa atualização A Rockstar Nerfou totalmente As caças Do jogo Ou seja Quando você vai Matar um bicho E vender ele na loja Agora você está ganhando Dois terços a menos Do que o normal E isso acontece Porque de acordo Com a Rockstar Eles consertaram O bug Em que animais Que eram Da qual Era vendida A carcaça deles Com pele Ou sem pele Estava tendo O mesmo valor E a galera ia lá Pegava um animal Tirava a pele dele E vendia por um valor E vendia a pele Separadamente Por outro valor Ou seja Ele ganhava o dobro Ele ganhava com a pele E com a carcaça Porque o animal Com pele Ou sem pele Tinha o mesmo valor Agora eles atualizaram E falaram que O animal que tem pele Tem um valor a mais E o animal sem pele Tem um valor a menos Mas inegavelmente Agora A questão de caça Em Red Dead Online Está ainda pior Do que antes Você já demorava Anos para conseguir Farmar Literalmente E ficar caçando animais Agora você tem Menos vontade ainda De ficar caçando No Red Dead Online Por causa Dessa correção E você nem tem Uma questão de Por exemplo Ah fizemos isso Mas agora você Vender a pele Separadamente E dar mais dinheiro Do que antes Não Agora você nem consegue Ganhar mais com isso Ou seja Já fudeu o rolê Da galera que ficava Farmando Entendeu A galera já não consegue Mais ganhar o mesmo dinheiro Que nem antes Não E tem outra coisa Cara Tem outro problema nisso A caça A galera fazia Porque dava dinheiro Era uma Uma coisa que você Fazia comum no jogo Né E agora nerfado Você vai fazer O que no jogo Porque assim A gente pegando O número de missões Que a gente tem No Red Dead Online Agora A gente tem O prólogo Mais nove missões Então ao todo Você tem dez missões Juntando o prólogo Que você consegue fazer Sei lá Em meia hora Cada missão Em três horas Você termina tudo E aí você faz o que Depois Você vai caçar Não Você não vai caçar mais Porque tá nerfado Exatamente Então cara O que você vai fazer No Red Dead Online Se a Rockstar Tá nerfando O que era uma coisa comum Que a galera fazia Porque dava dinheiro Tals Assim Se você quer nerfar isso Pelo menos Coloca outras formas De você conseguir o dinheiro Você nerfa uma coisa Mas você tem que balancear ela Você tem que bufar Outra coisa Então tipo Ah você Não vai mais caçar Mas agora você fazendo Sei lá Um roubo Você ganha mais Apesar que não tem roubo ainda Não tem essas coisas Tá tudo em beta ainda Então cara É complicado isso Além disso Eles mudaram o sistema De Bounty Hunter Que é basicamente O sistema Que você vai lá Você tá fazendo cagada Tá enchendo o saco Você vai ganhar um nível De procurado na sua cabeça E aí jogadores Que forem atrás de você Vão ganhar dinheiro Em cima disso É um sistema clássico Do Very West O que acontece É que agora Quando você Matar Por exemplo Oito policiais Você automaticamente Perde dois dólares Da sua conta Como eu falei Como eu falei Na economia do Red Dead Dois dólares É muita grana A gente tá falando De coisas que são baratas Naquela época Tecnicamente Valiam menos Mas você ganhava pouco Então você perder dois dólares Por matar oito policiais Eu te pergunto O que você vai fazer agora Que você não pode nem matar um policial Num jogo de polícia ladrão Do Velho Oeste O que você vai fazer? Não tem missão Não tem missão Não tem como caçar mais Porque nerfou E também não pode matar policial É Tipo Agora vai ter que caçar pessoas Pelo visto É basicamente isso Porque se você não pode matar policial Quem que você pode matar agora? Se você mata NPC Você é procurado Se você mata policial Pra se defender Você perde dinheiro O que você vai fazer agora? O jogo tá basicamente Te incentivando A você encher o saco De outros jogadores Que nem rola no GTA Online Que é uma porra E é exatamente isso Que tá acontecendo Literalmente Porque olha só Como eu falei Eles adicionaram novos desafios diários E prêmios diários Recompensas pra você ganhar dinheiro Certo? Legal Nesses desafios diários Vários desafios Envolvem você matar Outros jogadores Então por exemplo Tem um desafio diário Que é consiga 3 headshots Em jogadores Cara É literalmente Você forçar a sua comunidade A ficar se matando E se enchendo o saco O cara tá caçando de boas O cara tá fazendo o rolê dele Do nada Ele vem um filho da puta Aparece Mete um tiro na sua cara E vai embora Que nem é no GTA Online E eu te pergunto O que aconteceu Com a sua caça Com a sua munição Com a sua arma Que estava ali Você perdeu as coisas Você perdeu a munição E agora Pau no seu cu É isso que tá acontecendo No Red Dead Online Tá se transformando Em uma comunidade tóxica Que nem é no GTA Online Entende? E olha só Que incrível Se o cara vai lá E te mata E você tentar se defender E atirar nele de volta Você também Vai ganhar Um ponto vermelho Né? No mapa Que é uma simbolização Do jogo De que você É um jogador Babaca Que você é um jogador Que fica perturbando Outros jogadores Ou seja O cara vem Atira em você Te mata E se você tentar Se defender Matar ele de volta Você também é considerado Pelo sistema Como um babaca E as pessoas Vão ficar te vendo E vão tentar te matar Você acredita Numa porra dessas? Cara O certo seria Tipo Você que revidou Um ataque As pessoas virem Te ajudar Tá ligado? Sim A matar o cara Mas não Acontece ao contrário Tipo Vocês dois São procurados agora Vocês não podem Entretar Você não pode revidar Porque senão Você também é ferrado E isso é errado Esse sistema né Lion Porque cara Olha só A Rockstar Tá obrigando você A brigar com as pessoas Colocando desafios diários Você tem que ir atrás As pessoas pra matar E isso é tão errado Porque quem deve escolher Se você quer ser um babaca Ou não É você mesmo Se você é um babaca Você vai ser babaca Se você quer jogar de boa Você vai jogar de boa Você não obriga a pessoa A fazer um desafio Tipo Mate três pessoas Sabe Isso atrapalha totalmente O desenvolvimento do jogo Ali Do ambiente Você já vai andar Pela cidade Com medo de tomar um tiro Exato E o que você vai Você vai sair do jogo Você vai procurar outro jogo Pra jogar Se você é um jogador Que não quer esse pvp Você vai abandonar o jogo É isso Parece que eles estão Tentando cagar o jogo Eu não entendo O jogo nem lançou direito Eles já estão tentando Cagar a comunidade Como é ser possível né cara É complicado demais E é o que eu falei Quando você é considerado Um babaca Você fica com um ponto Vermelho no mapa Correto E aí os outros jogadores Conseguem te ver No radar deles Certo Pra você sumir do radar Dos seus inimigos Agora você só precisa Ficar duas horas Andando Dois minutos Andando a cavalo Porra duas horas Você vê que né O sentimento no Red Dead É de duas horas mesmo Do jeito que você falou Então ó Você fica dois minutos Andando de cavalo Pra poder fugir Do cara que você matou E aí depois de dois minutos O sistema vai fazer Você sumir do radar Você não é mais um babaca Ou seja A proposta do Red Dead Agora é Você tá andando Encontra o jogador Mata o jogador E foge a cavalo Por dois minutos Ponto Você sumiu do radar Ele não pode ir atrás de você Você é babaca por dois minutos E acabou cara Ninguém mais pode te matar de novo Não é incrível cara Não é maravilhoso Tá muito errado isso cara Tá muito errado Parece que é inspirado No sistema do Fallout De matar alguém Tá ligado Você atira E quando você é vida Você se toma no seu cu É impressionante Tá genial Mas piora né Piora Tem mais coisa aí né Olha só Eles adicionaram também Novas armas E novas roupas A galera tá reclamando bastante Porque dos novos conteúdos Que foram adicionados A maioria deles é feio pra caralho Porque você tem novas roupas Que estão literalmente Cheias de buracos Arranhões E rasgos Nas roupas E são mais caras Que as normais E são mais caras Que as normais Tipo Que porra que tá acontecendo Sério Não é que nem tipo Hoje em dia Que você vai lá Na Riachuelo E você encontra Uma jeans rasgada Que é mais cara Que a jeans normal Tá ligado Olha mas pode ser moda Talvez seja moda Na época Ter roupa rasgada Você não sabe de nada Você não fez faculdade de moda Você não pode falar Ah mano Velho oeste Os caras Mano Sério Qual que é a lógica De você vender uma roupa Mais cagada E ela vale mais Eu nunca vou conseguir compreender Mas tem uma No Red Dead Eu sempre quis ser mendigo Vai ver isso Mas ó Tem mal gosto Pra tudo Mas que Que deveria Pelo menos Os caras Tentar trabalhar Decentemente Os caras Deveria Mas enfim Além disso Tudo Além de todos Esses problemas Que a gente já citou Ainda tem É incrível Olha só O trabalho Impressionante Da Rockstar Que tá super inspirada Na galera Da Bioware Do Anthem Que tá fazendo cagada Olha só que incrível Eles adicionaram Esses desafios diários Certo E tá tão bem feita Essa porra Que literalmente Tem desafios diários Que é Mate algum jogador Com arma X Qual que é o problema White A arma X ainda não tá disponível No Red Dead Online Ela só tá no single player Tá peraí Deixa eu fazer você entender O cara vai falar assim ó Mate esse cara Com essa pistola aqui Específica Mas ela não tá no jogo Não Ela só tá no single player E como eu faço isso Eu entro no single player Mato o cara lá Daí ele vai contar no online Não É só no online mesmo O que que acontece O sistema tá configurado Pra essas armas Que não lançaram ainda E isso é uma prova clara De que A Rockstar Tá com um monte de conteúdo Mapas, armas, conteúdo Tudo já no Red Dead Online E não quis lançar Não lançaram Porque eles tão guardando Pra DLCs futuras Literalmente Que nem a gente falou De Anthem Que nem a gente falou De The Division Que nem a gente falou De Destiny Literalmente Os caras já fizeram o trabalho Mas tão guardando É a praga do século Do mundo dos games É o câncer Conteúdo picotado Que raiva que me dá isso É o câncer É o câncer do mundo dos games É conteúdo picotado Lançando ao longo do tempo Aí lançou como beta Sendo que podia ter lançado O modo normal Com tudo Sim E mesmo que tenha problemas Pelo menos você lançou tudo E você arruma depois Cara O certo é você lançar tudo Certo Mas se lançar tudo Mas tiver alguns erros Você ajusta Exato Entendeu O problema é Você não lançar tudo E dizer que é uma beta Pra poder modificar o jogo Como desculpa Pelas cagadas que você fez Não Totalmente errado Palhaçada Isso daqui é piada de mau gosto Os caras tem um cara de pau De fazer uma porra dessas Rockstar Ó Modo campanha I love you Mas por favor Não faz isso O online tá muito lixo Tá muito lixo Não pera Ainda vai chegar em Vai piorar Dá pra piorar Olha só Eles adicionaram novos emotes Né E esses emotes São caros Eles custam de 100 a 300 dólares Mantenha em mente Que você ganha centavos Tá Por missão Você ganha pouquíssimos dólares Por missão E o emote custa 100 a 300 dólares cada Só que acontece Esses emotes De 100 a 300 dólares São os emotes Bostas Tem literalmente Emotes Fodas Que são os emotes legais Que são danças Que são referências fodas E eles estão disponíveis no jogo Sabe por quê? Por meio de uma moeda Diferente paga Que é o gold O ouro Literalmente tem Emotes E skins E visuais Que estão atrás de gold Que é uma moeda paga Por microtransação E pra conseguir essa moeda É super difícil Porque você tem que Grindar Muito tempo Exatamente Muito tempo Exatamente Eles tem a moeda Padrão do jogo E tem o gold Aí você ganha o gold De vez em nunca Quando você upa De vez em nunca Fazer uma missão específica Ou você paga 10 dólares Pra ganhar uma micro Transaçãozinha Ou seja O Rockstar literalmente Chegou no ponto Que além de Foder a economia Pra você Fazer você ficar grindando Eles ainda estão Botando uma moeda Separada Pra você gastar Mais dinheiro A mais Tá ligado E eles Literalmente sabem que Eles estão deixando Os itens mais legais Atrás do gold Porque eles Literalmente estão Fazendo escolinha Com a EA Impressionante Impressionante Como pode A questão É que o Red Dead Nem começou O online dele Nem começou Eles literalmente estão em beta A desculpa deles É que eles estão em beta E fica a questão Tipo Por estar em beta Você acha que tudo isso É passável? É tipo Perdoável? Não É justamente por causa disso Que vocês estão sendo babacas Porque vocês estão botando Microtransação Coisa paga Num beta Num early access Vocês não tem vergonha na cara não? Vocês não olham no espelho Antes de acordar não? E ainda vai ter fanboys Falando que Você não pode reclamar Porque está em beta É o meu ovo Que eu não posso reclamar Eu posso reclamar Sendo essa porra Porque você não vai lançar Desse jeito caralho Esse povo é ridículo É desenvolvedor ridículo É fanboy ridículo E a situação parece que não melhora Eu fico puto Porque parece que a situação Não melhora Então O que a gente pode fazer agora É rezar Para ver se a Rockstar Abra a porra do olho E tenta consertar esse jogo Que nem eles fizeram Com o GTA Online Porque no começo O GTA Online Também estava todo cagado E parece que vai ser a mesma coisa Com o Red Dead Online Só que a questão é O Red Dead Online Não está rendendo tanto Quanto o GTA Literalmente O Red Dead Online Está rendendo Cinco vezes menos Que o GTA Online Então só aí Já é um preocupante Para a Rockstar Tá ligado Eles não estão recebendo O mesmo dinheiro de volta E também a gente nem sabe Se eles querem focar No Red Dead Porque a gente vê Que o GTA Online É muito mais forte Para eles Do que o Red Dead Então assim O GTA cara Eu acho que sempre vai ser O top deles Em online Eu não sei o porquê Mas eu queria entender O porquê que eles não investem Mais pesado assim No Red Dead Como eles fizeram com o GTA Eu não entendo Parece que Será que eles não querem Concorrência entre eles mesmos Eu não sei o que acontece Sério mesmo Não faz sentido para mim Mas eles deveriam focar Muito cara No Red Dead Eles poderiam ter Dois jogos fodas online O GTA E o Red Dead No Far West Pensa São dois jogos Totalmente diferentes E bem parecidos Em questão de mecânica E tal Eles poderiam fazer Muito dinheiro com os dois Fazendo direito Claro Não fazendo do jeito Que está sendo feito Eles deveriam focar mesmo E sério Não estão focando Porque se isso é focar Meu amigo Eu tenho dó Tá ligado Porque se isso é realmente O foco deles Isso daqui está uma piada De mau gosto Entendeu Sim com certeza Mesa após mesa A quantidade de jogadores Está caindo Eles estão perdendo 15% de lucro Em Red Dead Todo santo mês Por causa disso Então cara Só vai piorar Só vai piorar Então é literalmente A gente reclamando Para ver se eles abrem um olho Se eles param com essas palhaçadas Com certeza Essa porra desse jogo Para ver se quando lançar O Red Dead online E sair do beta A gente tem no mínimo Um jogo decente Para poder aproveitar no online Porque do jeito que está Não dá para se divertir No Red Dead online Né cara Não dá Enfim galera Quero saber a opinião de vocês Em relação a essas notícias Escrutas Aqui vindo agora Diretamente da Rockstar Quero saber a opinião de vocês Dessa atualização Bizarra do game Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Lembrando que você pode se inscrever Aqui na central E clicar no sininho De notificações Para não perder Os próximos debates E notícias aqui Do mundo dos games No canal Beleza Galera Quem falou com vocês Foi o Lionel White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais